Pela nossa ordem aqui do sorteio no debate, gente, o próximo a perguntar seria o candidato Dudu Reina, do PP, que não compareceu. Então, seguindo a ordem agora, Clébio Jacaré, o senhor é o próximo a fazer a pergunta, o senhor pode se dirigir. O senhor, nesse bloco, tem a opção de fazer a pergunta primeiro para o candidato ausente e depois escolher um outro candidato. O senhor escolhe? Eu vou escolher o Fuljão, ou muitos chamam de poste, pergunta que eu quero fazer ele e também não deixa que seja um apelo. Eu tenho ouvido muito na cidade que ele é um cara gente boa, um cara coerente, um cara família e eu queria entender por que ele se deixa prestar o papel de ser levado por esse grupo político na cidade, para representar ele, sabendo que ele vai perder a eleição e vai ser envergonhado diante de todos eles. Agora o senhor pode escolher um outro candidato para fazer a pergunta. Pergunta eu vou fazer por Tuninho. O senhor tem 30 segundos. Tuninho, é sabido por todos que o processo eleitoral em Nova Iguaçu, ele está tendo muita judicialização. O que você acha, qual o motivo que está ocorrendo tanta judicialização no processo eleitoral, ele estive na nossa cidade? Você tem alguma ideia? Jacaré, o governo que está aí sabe que vai perder a eleição. Então eles estão tentando ganhar no tapetão, mas não vão não. Eles vão perder no voto e eu vou ganhar no voto deles. Pode ter certeza. O que a gente tem que se preocupar hoje é em fazer uma Nova Iguaçu melhor. A gente percebe que Nova Iguaçu está abandonada. O prefeito abandonou a cidade, meteu o pé da cidade. Eles tiveram oito anos para resolver vários problemas de Nova Iguaçu e não resolveram. Hoje a nossa saúde é o caos. Privatizaram a saúde com as OS. Hoje a nossa educação não funciona. Nossos alunos estão chegando sem saber ler e escrever na quinta série. As enchentes, o povo está sofrendo. O dinheiro da CEDAI, o que eles fizeram? Quase nada. A gente precisa mudar essa realidade. E eles sabem disso. E mais do que isso, o povo está sabendo que eles não foram um bom governo. Não fizeram em oito anos. Estão dizendo que vão fazer agora em quatro. Como? Oito anos para fazer. Mais de um bilhão botaram para dentro com o dinheiro da CEDAI e os empréstimos que pegaram na Caixa Econômica. E não fizeram nada, gente. Nada. Está lá a cidade. A gente anda na rua e escuta isso do povo. O povo está reclamando. Fala comigo. Toninho, a saúde tal caos. Toninho, a educação tal caos. A segurança pública. Pegaram um centro de monitoramento aberto e fecharam. Reabriram agora as pressas por causa da eleição. A gente tem que mudar isso. Tem que mudar Nova Iguaçu para melhor de novo. Concordo plenamente, Toninho. Dizer que não pode resolver o resultado das eleições dessa maneira. Deixa o povo escolher nas urnas. Deixa o povo iguaçano escolher os seus representantes através das propostas apresentadas por eles. Não chega de militecais. Chega de, num sistema político, decidir de forma corrupta o destino da nossa população. A população não aguenta mais. Será que vocês não têm misericórdia? O senhor tem 30 segundos. Eu volto a dizer, tudo o que aprendi na vida foi atrás do balcão de padaria com meu pai e com a minha mãe. Me ensinou o valor do trabalho. Me ensinou o valor de escutar as pessoas e de serem humildes. É o que eu vou levar para dentro da prefeitura. Coisa que eles não levaram. Eles não escutam ninguém. Se isolaram. Abandonaram a prefeitura. Não conversa. É um governo que não conversa com funcionário. Não conversa com ninguém. Nós vamos mudar essa realidade. Vamos ter um governo, como o Lindbergh fez. Um governo aberto e de solução para toda a população.